Você está cuidando da sua saúde? Fazer exercícios físicos, se alimentar bem, evitar muito estresse, são coisas importantes. Enquanto cada um faz sua parte, ou deveria, a ciência também está trabalhando em prol da saúde. Então vem com a gente, porque está começando mais um episódio de Viver Ciência. O exercício agora é no Hospital das Clínicas da UFG. Por aqui tem pesquisadores mostrando que atividade física não é só para prevenir doenças, também pode ajudar no tratamento. E a gente vai mostrar o que esses pesquisadores estão desenvolvendo por aqui agora. Em média de 20 a 30 pacientes fazem exercícios nesse espaço por dia. Eles são encaminhados por equipes médicas do Hospital das Clínicas da UFG. Seu Bernossi vem fazer exercícios há um ano para recuperar ao máximo possível a força e os movimentos prejudicados pelo Parkinson. O corpo precisa ser estimulado. Quanto mais a gente esforça, mais o corpo responde. Exatamente, é isso. É uma máquina inteligente. A gente é quem fica dormindo no ponto. E o que o senhor faz aqui? Que exercício o senhor faz aqui geralmente? Eu faço mais os exercícios direcionados para as pernas, para a coluna e braços. E eu comecei a fazer e sentir que realmente melhora em tudo. Você ganha agilidade, força nos braços, aumentou a força. E também melhora você dormir, você relaxa mais. A coluna estava começando a sentir problemas na coluna para fortalecer os músculos no corpo inteiro. Então melhorou também esse lado. E o que a gente consegue, por meio do exercício, é fazer com que ele resgate muitos movimentos. Então é como se a gente reensinasse o cérebro dele a produzir alguns movimentos, sem ser limitado pela sua patologia. Então se vocês perceberem como ele se move, como ele faz o exercício, não parece que ele tenha doença de Parkinson. O professor Paulo é coordenador de algumas pesquisas que trabalham nessa questão de exercício físico para a cura de algumas doenças. Professor, que doenças podem se beneficiar de exercícios? Como são esses exercícios? Conta pra gente. Bem, hoje a gente está vendo o exercício como uma polipílula, né? Como beneficiando um grande número de doenças. Tem posicionamentos que falam em mais de 30 doenças. E se a gente pensar em doenças que são muito presentes, principalmente na nossa sociedade, como hipertensão arterial, diabetes, problemas metabólicos, o exercício pode ser uma parte essencial. Muitas vezes até, dentro dessa perspectiva multidisciplinar, diminuindo a necessidade de medicamentos, né? Ou até mesmo removendo a necessidade de medicamentos em um certo ponto. Cada paciente pode fazer dois tipos de exercícios, de acordo com a necessidade. No treinamento intervalar de alta intensidade, popularmente conhecido como HIIT, são atividades intensas intercaladas com outras mais leves, para se recuperar. Por exemplo, correr, depois caminhar, em seguida correr de novo e assim por diante. Outro tipo de exercício é o treinamento resistido, que é a musculação feita nas academias, com levantamento de peso, por exemplo. O foco aqui não é deixar ninguém tão forte assim, mas melhorar a qualidade de vida fora daqui, para que a pessoa possa fazer as atividades de casa da melhor forma possível. A pessoa tem um risco menor de cair na rua, né? Quando uma pessoa é muito idosa, a gente sabe que a queda pode ser muito prejudicial. E aqui, com exercícios para fortalecimento de perna, a gente consegue evitar isso da melhor forma. Existe todo um certo tipo de preconceito em relação ao treinamento resistido, quando se tem alguma patologia ou alguma diferença que poderia gerar estranhamento em relação ao treinamento. E aqui a gente vê que qualquer pessoa pode fazer. A gente sempre consegue adaptar e fazer com que todos possam treinar e ter resultados extraordinários. É muito importante esse nosso trabalho em equipe, né? Porque eles vêm com os exames, com as orientações, com as avaliações iniciais das equipes médicas. E a partir desse relato inicial, a gente faz as avaliações do que pode ser transferido para a nossa prática. Então, às vezes, algum deles vai ter limitação de movimento, a gente tem que adaptar um exercício. Às vezes, por exemplo, a gente recebe um cardiopata, em que existe um limite até onde a gente pode colocar intensidade, digamos assim. Eu posso esforçar esse coração até aqui. Se eu passar daqui, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, eu dou uma dose que esse remédio vira veneno. Então, a gente faz essa avaliação individual e faz a avaliação da evolução. Porque, por exemplo, a gente recebeu um paciente que, quando chegava aqui, se andasse a 3 km por hora, já havia arritmia, já havia risco de isquemia a 3 km por hora. Mas, com o passar do tempo, essa pessoa já conseguia fazer um exercício até exaustão, sem nenhum risco cardíaco. Inclusive, é um estudo publicado que foi super comentado pela melhora tão grande em tão pouco tempo. O grupo é formado por estudantes de graduação em educação física e também pesquisadores de mestrado e doutorado em diferentes áreas da saúde. O senhor Genildo conhece a equipe há 3 meses. Ele tem diabetes tipo 2 e dificuldade para se movimentar. Que exercícios que o senhor faz aqui? Olha, eu comecei fazendo a esteira, estou fazendo vários agora, né? Mas, vai, já me falaram que a semana que vem eu vou passar para outros. E não é assim que eu senti uma melhora acentuada, não. Mas você sente que está indo lentamente, mas está. Você percebe com as pequenas coisas. No caso do seu Genildo, o exercício, ele consegue promover uma correção no mecanismo de funcionamento da insulina. Então, o diabetes tipo 2 é quando a pessoa até produz a insulina, mas a insulina não funciona adequadamente. E os mecanismos intracelulares, eles são melhorados com a prática de exercício. Então, a gente consegue melhorar o quadro metabólico. E o outro problema que ele tem é que é de mobilidade, muitas dores articulares. Se a gente desenvolver um fortalecimento muscular adequado em volta daquela articulação, a gente consegue preservar a articulação e fazer com que ele se movimente sem dor. E comece a sentir menos sintomas no seu dia a dia. Até porque o exercício por si só é um fator que reduz a dor crônica. A gente pensava muito no exercício como vacina, né? Não seja sedentário para você não adoecer. Então, sempre faça atividade física para prevenir. Só que hoje, a gente está vendo o exercício como remédio. Se você já adoeceu, o exercício ainda serve para você. Que é um rompimento com uma crença, né? Que era doente, precisa de repouso. Precisa ser preservado. A gente está vendo que ele precisa ser fortalecido. Você tem medo de dentista ou é só tranquilidade na hora da consulta? No próximo bloco, a gente mostra uma turma de cientistas que investigam o estresse e a ansiedade em pacientes. É já já! Já ouviu falar que a saúde começa pela boca? Por isso, é importante poder ir ao dentista. Na UFG, existe o PAP, o Programa de Atendimento Humanizado a Pessoas com Necessidades Especiais. Por lá, o pessoal, além de atendimentos, faz também pesquisas. Vamos ver! Meu nome é Cerise de Castro Campos. Eu sou cirurgiã dentista, professora da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás. A pessoa tendo alguma deficiência, alguma necessidade especial ou não, sabemos hoje que cada indivíduo tem características que influenciam no processo de saúde e doença. Com os problemas odontológicos é a mesma coisa. E se esse paciente tem dificuldade em acessar os serviços de saúde ou por problemas econômicos, de locomoção e até por falta de informação. A gente tendo esse atendimento individualizado, com profissionais treinados e capacitados, a gente facilita a vida dessa pessoa com deficiência ou necessidades especiais. Meu nome é Giovana Machado, eu sou odonto-pediatra, trabalho aqui na Faculdade de Odontologia e sou colaboradora em vários projetos aqui pelo PAP. Para os pacientes especiais que atendemos aqui na faculdade, as principais síndromes atendidas são síndrome de Down ou paciente autista ou com espectro autista e déficit de atenção, dentre outros, além de pacientes que apresentam algum problema sistêmico que podem ser controlados para serem atendidos em ambulatório. Atendemos também pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, como moradores de rua, pacientes órfãos, crianças órfãos, pacientes suários de droga. Se a pessoa, por exemplo, tem uma encefalopatia, que a gente chama de paralisia cerebral, e ela tem dor de ficar muito tempo numa cadeira odontológica, por exemplo, esse profissional tem recursos que vai proporcionar esse paciente conforto e ele vai conseguir ser atendido com uma qualidade maior. Nós temos a atuação de vários profissionais, desde acadêmicos, são estudantes de odontologia, até profissionais voluntários que nos assistem. Então temos dentistas, em alguns projetos nós temos médicos, temos psicólogos, fonoaudiólogos, todos trabalhando como voluntariado, além dos alunos da graduação e de pós-graduação. Qualquer pessoa que procure a faculdade de odontologia, ela vai poder fazer o tratamento. Como é feita a triagem? Através do Sistema Único de Saúde, os pacientes são encaminhados através da regulação, e por demanda espontânea, através do serviço de atendimento ao paciente. Então nós temos uma lista de espera e são feitas triagens periódicas para agendar os pacientes para essas clínicas. As meninas são comigo, elas são muito dedicadas, conversando comigo, no meu olho, também um amor no coração. Nós aqui, nos nossos projetos de extensão e no programa de atenção humanizada, nós temos pesquisas sendo desenvolvidas que medem em pessoas especiais e não especiais o que o estresse provoca durante o atendimento odontológico. Isso nos traz dados e traz dados também à comunidade para que sejam desenvolvidas técnicas que aliviem o estresse do atendimento odontológico. Ele pode ser causado pelo medo, pela ansiedade, por fobias odontológicas, medo do dentista mesmo, direcionado, ou pode ser provocado pelo próprio procedimento odontológico, que causa dor. Às vezes existem vários meios de você verificar esse estresse. Existem escalas para ver a ansiedade e existe também o comportamento, como o paciente está se comportando naquele momento de abordagem. A forma humanizada de atendimento a esse paciente é o mais importante. A chegada dele, o acolhimento, são coisas que normalmente eles não percebem, profissionais que não estão preparados para atender esse tipo de paciente. Então, com essa abordagem mais humanizada, conseguimos muitas vezes diminuir o estresse, tanto do paciente quanto do familiar que está acompanhando esse paciente. Existe um grupo de pesquisa que trabalha na busca, na procura de um regime sedativo melhor, como também para identificar fatores que realmente causam a ansiedade, tentar diminuir a ansiedade durante o tratamento. Então, quais são fatores externos ao paciente, fatores individuais do paciente, fatores familiares. Então, são várias variáveis que realmente esse grupo tem estudado, justamente buscando um melhor atendimento para esse paciente, no conforto que ele procura, o que ele espera para o atendimento odontológico. A gente tem o Centro Vocacional Tecnológico, o CVT, que também presta serviço à comunidade e prepara profissionais da área da saúde para lidar com esses pacientes especiais. Então, aqui dentro da faculdade, alunos que fizeram cursos pelo CVT, passam por alguns projetos de extensão que existem aqui na faculdade. O GPTU é um grupo de estudo em pacientes especiais, é um deles. Além do NESO também, que é o Núcleo de Estudo de Sedação Odontológica, que também ocorre aqui na Faculdade de Odontologia, em outro período. O PAP, ele é muito importante para a universidade, porque 14% da população tem algum tipo de necessidade especial e ou deficiência. E é uma demanda reprimida de atendimento odontológico. Ela exige profissional especializado que faça essa assistência. E nós somos muito poucos, ainda somos poucos. E a universidade, ela é um centro que oferece a capacitação a estes profissionais. Qualquer profissional que procure a universidade para se capacitar no atendimento, ela vai ter a oportunidade de fazê-lo nos nossos projetos de extensão. Já que o assunto de hoje é saúde, a gente fala agora sobre cuidados com animais de estimação que evitam doenças. Doenças, olha só. Eu sou a professora Daniela Ibrolo Martins, da Escola de Veterinários do Tecnia, da Universidade Federal de Goiás. Doenças que animais transmitem aos homens são chamadas de zoonoses e podem ser passadas de diferentes formas, desde a saliva, das fezes, da urina, dos animais que não são cuidados. Por isso é importante que se tenha atenção com animais desconhecidos que encontramos nas ruas. É importante que os cães e gassos dos nossos lares recebam atenção especiais constantemente, como por exemplo uma ração de boa qualidade, bem como banhos. É importante que se leve-os periodicamente para consultas no médico veterinário e que estes tomem vermífugo, bem como as vacinas. É importante esses cuidados para se evitar possíveis doenças, tais como bichos geográficos, micoses e também verminoses. Dessa forma, todos saem ganhando, bem como o homem e o animal. No próximo bloco a gente fala sobre patrimônios culturais da saúde. Você conhece algum? E tem ainda o casulo de ideias. Neste lote hoje, todo concretado, foi aberta uma cápsula em 1987 que marcaria a memória de Goiânia. O acidente radioativo com o Césio-137 é apenas um exemplo de como a saúde também faz parte da história de um lugar e interessa aos historiadores. É o que a gente confere nesse bloco. Nossa conversa agora é com o professor Hildo, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, do curso de Museologia. Uma das áreas de estudo do professor é o patrimônio cultural da saúde em Goiás. Professor, como é que é essa relação de patrimônio cultural com saúde? O patrimônio pode ser analisado como um conjunto de bens de uma determinada comunidade que fazem sentido para aquela comunidade, que são apropriados para criar um sentimento de identidade e de pertencimento. O patrimônio pode ser material, como a gente fala, o patrimônio de pedra e cal, as construções e todas as marcas que o ser humano deixa no decorrer do tempo. O patrimônio, para além dos bens móveis, para além daquilo que é material, ele também pode se relacionar com algo que não é palpável, mas que ele é muito importante para as relações humanas, que são os modos de fazer, as comidas, a fé, as festas religiosas. E na saúde, como a gente pode ver esses bens imateriais, professor? A história da saúde, ela perpassa o social, ela perpassa o cultural, ela perpassa o econômico e o político. Não é um tema isolado, ele faz parte de um contexto maior que nos permite analisar a relação do homem, do indivíduo, seja com o ambiente em que ele vive, das relações sociais, desde o século XVIII, desde o início do povoamento, até os dias de hoje. Ou seja, analisar a história pela história da saúde e das doenças, das epidemias, das instituições de saúde que foram criadas e por que foram criadas, a saúde como um projeto sanitário, a saúde como um projeto de exclusão. Os bens imateriais, eles são bens simbólicos também. Então, quando a gente pega o imaterial, a gente está muito interessado também na questão dos acervos, a questão das rezas, para curar determinadas doenças, o conhecimento das ervas para curar as doenças, isso é algo do patrimônio imaterial, que não é um conhecimento científico, sim tradicional, mas que aos poucos está sendo aproveitado pela ciência. E a nossa função como professores é pensar esse patrimônio como algo que faz sentido para aquela comunidade, que gera um sentimento de pertencimento e que principalmente salvaguarda todo esse conhecimento que, se não for registrado, se não for escrito, ele pode se perder. O que há de material e simbólico em Goiânia em relação à história da saúde? Então, você tem ali a Faculdade de Medicina, que foi criada na década de 60, importante para essa região, é o conhecimento científico chegando em Goiás, porque até então teve que ir para o Rio de Janeiro. São esses lugares de memória. É você visitar a Colônia Santa Marta, por exemplo, e lembrar de uma época em que as pessoas eram internadas compulsoriamente. É para a gente pensar, por exemplo, que Goiânia, com menos de 20 anos, já tinha conseguido do governo federal a construção de um hospital para loucos, que é o Hospital Adalto Botelho. E o que o Adalto Botelho representou para a mentalidade, para o imaginário da cidade de Goiânia? É pensar que a destruição do Adalto Botelho é também uma luta do movimento antimanicomial. E hoje restam lá algumas pequenas ruínas que foram deixadas, onde hoje é o Hospital Henrique Santillo, o Crer. É pensar também que Goiânia, tão nova, foi inserida no cenário mundial, em 87, com um acidente com o Césio. E como Goiânia ressignifica esse patrimônio, ressignifica esse conhecimento. O silêncio também diz muito quando a gente pensa em patrimônio. Quando a gente visita, faz um passeio pelos lugares onde ocorreu o acidente radioativo de 87, seja onde era a Santa Casa de Misericórdia, que hoje é o centro de convenções, seja o antigo estádio olímpico, é você perceber que lá na rua 57, atrás do mercado da 74, há um lote concretado e que não há nada que o identifique como sendo ali o local onde a peça foi aberta e iniciou toda a tragédia. E por que é importante, professor, não deixar cair no esquecimento episódios como esse? Tudo o que foi feito no passado, ele é passivo de ser pensado, de ser objeto de reflexão, de análise. E a nossa função é, antes de tudo, mostrar para a sociedade aquilo que ela não quer lembrar. Nenhum governo se compromete em resgatar esse passado, que é algo que não é bem visto. Você conseguir fazer com que as pessoas reflitam sobre algo que foi tão triste, tão dramático para a cidade, em termos de seres humanos que se foram e que sofreram muito, em termos sociais, econômicos, políticos. Depois de brincar na areia, é bom tomar um banho, se limpar, né? O Davi e a Yasmin sabem bem que higiene é essencial para a saúde e ajuda a prevenir doenças. É hora do casulo de ideias. Meu nome é Yasmin, tenho sete anos. Meu nome é Davi, eu tenho cinco anos. O que é higiene? Higiene é a natureza, é o lar que a gente respira. Higiene é o mar. É o mar. Muitas coisas. E lavar o pé, é higiene? Não. Não? Bom, a água, ela limpa o nosso pé, só que... só sai um pouquinho de terra. A gente tem que esfriguar o pé, né? Para eu sair tudo. É porque eu brinco na terra lá no meu parquinho. E ele volta todo sujo. Eu volto todo sujo, meu pé sujo. E aí o que você tem que fazer depois? Tomar banho. Você gosta de tomar banho? Não. Não? Por quê? Tem que tomar banho. De noite minha mãe fala, toma banho. É da hora. Escovar os dentes. Eu gosto. Eu gosto. O jeito certo é colocar a pasta. É. Aí escovar assim. Porque se eu escovar do lado da cor, se é a cor branca, vai ficar tudo sujo ainda. Ainda bem que nós ainda temos que pôr a água e escovar o dente. Pôr a água porque senão fica muito ardido. Não, põe a água para ele ficar molinho e aí nós escova o dente. Isso aqui coloca pouquinha água. E fio dental? Fio dental a gente não usa. Eu uso. Eu não. Vocês lavam a mão? Sim, a gente lava porque é muito importante, não é da vida? Por que tem que lavar a mão? Porque senão fica sujei com coco na boca. A gente fica com bactéria na barriga. Bactéria. Bactéria faz mal? Faz. O que elas fazem? Ela fica dentro do estômago, aí fica rodando, aí a gente passa mal. Aí na hora, não. Na hora que ela come tudo, não tem nada para ela mais comer, ela come na sua barriguinha. Na hora que pega alguma coisa pura, aparece uma minhoquinha. Dentro da barriga? Sua barriga tem minhoca? É tipo uma minhoquinha. Não. Só que não é uma minhoca, é bem pequenininha. Tipo, está na nossa mão, a gente não consegue ver. Ah, então por isso que tem que lavar. Aí, ó, se não tiver água, leva sempre álcool em gel e passa na mão. Percebeu como são importantes pesquisas na saúde? Tentar ser saudável é essencial e ter acesso à informação também. Então se cuida e não perde o nosso próximo episódio. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho